Sei o que estás a fazer e não vai lutar Com certeza que não vou passar a adorar o gelatal Vamos ver Não há nada como uma bolacha de gelatal perfeita da avó docinho para te fazer mudar de ideias Oh, e esta não é uma bolacha de gelatal perfeita da avó docinho E não há qualquer problema Vamos tentar outra vez, afinal esta é a melhor altura do ano Claro, já percebi, ouvi a canção, dá-me a colher Onde é que estiveste? Oh, a ajudar as vagas neste dia especial e a fazer a minha parte no teu plano de gelatal O que é que eu disse sobre as rimas? É a minha cena, é especial, é o que eu faço Todas as vagas adoram, porque é que... Sem rimas, sem brilho, sem garra Não queres que as vagas pensem em nós como famosos criminosos festivos? Que tal os bandidos biscoitos? Malandros doces? Uh, patifos gelados Tu bebeste leite estragado? Não queremos que nenhuma vaga saiba o que estamos a fazer Então o que é que vamos fazer? Todas as vagas fazem bolachas de canela tradicionais para o gelatal Não há dia festivo sem elas Por isso, se roubarmos as bolachas e a canela toda da cidade Não vai haver gelatal As vagas vão implorar por bolachas E quando vierem à minha loja vestida de tarte roxa para as comprar O gelatal é salvo! Por mim! O herói festivo que todas as vagas adoram! O herói festivapa